Saca só o pedido de Camila pra ficar na Fazenda, saca só aí! Pessoal, eu entrei aqui como Camila Moura, ex de alguém, e eu topei essa loucura pra que as pessoas pudessem me conhecer como Camila Moura, como a pessoa que eu sou de verdade, rindo, brincando, debochando, jogando, dando a minha opinião. E eu tô só um mês e meio aqui, e eu gostaria muito de pedir pra vocês votarem muito, muito, muito em mim. Misericórdia. Como é que a pessoa entra na Fazenda e quer ser esquecida pelo seu ex e não larga o ex da boca? Até na hora de pedir pra ficar dentro da casa, ela fala do ex dela. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que a Camila deixou de ser conhecida como a ex do Buda? Com essa participação dela na Fazenda? Ah, me poupe! Agora, de uma coisa, eu tenho certeza e não duvido que ela e Flora vão chegar longe nesse jogo. Vão, vão sabe por quê? Porque a Fernanda e a Pitel chegaram um pouco longe, e além de chegar longe, ainda saíram melhor do que o campeão. Que foi o Davi que ganhou só estaca no bumbum, enquanto Fernanda e Pitel ganhou programa na TV Globo. Isso e aquilo outro. Quase colocado ali no colo por Boninho e os donos da Rede Globo. Enquanto o campeão, zero. Aí você acha que eu duvido da Camila e Flora chegar perto da final. Olha, o mundo hoje tá louco, meu filho! Meu Deus do céu!